O que é que a gente é assim? Bem-vindo ao podcast do Fala Mais Beb, o podcast mais comunista dessa podosfera. Eu sou o Eugênio Correia apresentando o segundo melhor podcast de palhoça. E aqui do meu lado de extrema esquerda, Cramunhão. Salve galerinha, maconheiros do mundo, unir-vos. E hoje temos a presença, o homem mais bonito de palhoça e host, número um, também do melhor podcast de palhoça, né? Porque, porra, com o Igor aqui a gente é obrigado a voltar pro segundo colocado, né, cara? Se apresenta aí, homem. Fala, meu povo do Fala Mais Beb. E aí, caras? Tudo bom? Como é que vocês estão? Então, cara, melhor de palhoça pra mim é muito pouco. Eu acho que melhor do sul do Brasil já. Até agachou, daqui a pouco tá decolando pro mundo, cara. Vocês não tão ligados. O rolê aqui é podcast dia e noite. Eu acordo, tô falando de podcast. Eu vou dormir, tô falando de podcast. Quando eu sonho, tô falando de podcast. Isso quando eu não tô falando de comunismo também. Porque agora eu tô virando comunista também. Aqui é PT e MST até o fim. Bem-vindo, camarada. Bem-vindo. Perfeito. A gente fica um pouco triste quando a gente fala, assim, que o sul parece muita coisa. A gente até tem um pouquinho de ódio do sul, né? Mas, é, faz parte a gente daqui. É mais difícil pra gente ainda ter como ver com esse pessoal do escroto. Não, até que não, cara. Eu acho que é mais fácil a gente odiar sulista. Porque a gente tá perto e a gente vê como é que funciona a cabeça do sulista. Eu fico pensando... A gente tem propriedade pra isso, né? É, eu fico pensando nordestino, tá ligado? O mineiro olhando pro sulista e falando, caralho, o que esses moleques tem na cabeça, mano? A gente, como sulista, sabe o que tem na cabeça, né? É nazismo e lixo, só isso. Porra, cara. É foda, né, cara? É foda porque, olha, eu não sei... Porque, tipo, eu sei, eu sei que em vários lugares do Brasil os caras já estão putos com o Bolsonaro. E quando a gente chega aqui, a gente tá aqui no sul, tranquilo, andando, o cara vai falar mal desse verme. E os caras ficam, não, mas ele é o melhor presidente que já existiu. Cara, o sulista, ele é deslumbrado, tá ligado? Eu, sei lá, a gente tem uma... A gente demorou pra aprender, tipo, os nossos antepassados vieram fugindo de guerra, tá ligado? O molecada aqui que é descendente de alemão, de italiano, tudo vieram de um povo que se fudeu na mão de extrema-direita, tá ligado? E hoje a molecada tá, tipo, repetindo o que fez a família deles fugir do país de origem, tá ligado? Isso me deixa meio bolado, mas... No fim, eu acho que eles vão acordar, daqui a pouco... Tipo, o governo do Bolsonaro é tão bom, mas já acabou com o churrasco, já acabou com a saúde, tipo... É o discurso do Lula, tá ligado? De falar... O povo brasileiro só quer cervejinha gelada e churrasco. Eu não sei vocês, ele falou comigo. Quando ele falou isso, ele falou comigo, assim, eu só quero uma brejinha gelada e churrasco. O Bolsonaro tá deixando a cerveja cada vez mais cara e o churrasco já não tá rolando. Porque ninguém tem dinheiro pra comprar carne mais. Então, eu acho que daqui a pouco o sulista, que é um povo que depende muito de churrasco, vai entender isso. Que engarabou, tá ligado? Vai cair a ficha do sulista. Infelizmente vai ser por causa de churrasco, tá ligado? É, o motivo não vai ser dos mais certos do mundo. Mas eu acho que é isso aí que vai cair a ficha do sulista. Quando ele já tiver metade da família dele tá na UTI, a outra metade tá no churrasco e tá todo mundo assando asinha de frango. Aí o sulista vai entender que tem alguma coisa estranha acontecendo. Pô, cara, nem falo. Já tô comprando só duas pecinhas de... Ah, comprar um contra filé. Porra, duas pecinhas, um pedacinho ali. Pô, tá pagando 30 contos já, cara. Já tá num desespero, furido. O que que é isso, cara? Esse aqui eu vou assar em 15 minutos, no máximo. E acabou, tá ligado? 30 conto, embora com dois pedacinhos. Daí foda, o cara tem que botar carvão pra caralho pra assar. É foda, é foda. A única vantagem do Jean, tem uma esposa vegana, é que ele faz churrasco só pra ele. Então ainda tá praticável o churrasco na casa do Jean. É o churrasco do isolamento social, tá foda. Ai, complicado, mano. É, mas... É isso aí, cara. É pagar caro na carne e sofrer, né? Somos... Antes disso, lista, eu sou um brasileiro. Exatamente. E tá todo mundo nessa. Eu acho que não é só aqui, não, que tem esse monte de bolsominion, cara. Tipo, é porque essa galera faz muito barulho, tá ligado? Então, eles parecem maioria em todo lugar, velho. É, foda. Você vai ver... Em São Paulo, a galera tá reclamando. No Rio, principalmente. Tá em todo lugar, tá em todo lugar. Eu acho que só se salva o Ceará mesmo. O Dória é comunista? Tá, parece que ele tava tentando rever esse negócio do imposto da carne aí. Umas coisas nesse sentido, né, cara? Porque o Dória é um super comunista agora, né? Ah, cara, o Dória vai tentar fazer o que ele quiser fazer, mas não vai adiantar, tá ligado? Porque o problema é muito maior do que o que ele pode resolver no estado de São Paulo, velho. Tá ligado? O que tá deixando tudo caro no Brasil é o preço do dólar, cara. É mais fácil eu matar um boi aqui e vender pra Inglaterra e vender pra Quinta e Volta. E aí, Gordê? Essa aventura, cara, de ter ido pra Portugal e o retorno à Palhoça, cara, a pandemia motivou essa volta do sequinho ou já tava nos planos? Tive que voltar mesmo por causa da pandemia. Eu já tava meio que pensando em voltar, eu já tava tendo que resolver algumas coisas aqui em Palhoça e eu tava pensando em vir. Só que as coisas tinham acabado de começar a dar certo em Portugal, eu tinha passado ali o primeiro ano numa situação meio difícil, tá ligado? Tipo, dividi apartamento com um monte de gente, morei num cubículo e tal. E aí, acabei encontrando apartamento da hora, encontrei um trampo da hora, eu tava vendendo passagem aérea, tá ligado? Aí, rolou a pandemia, ninguém mais podia viajar, eu parei de trabalhar. Não só parei de trabalhar, como eu tive que começar a devolver dinheiro, tá ligado? Porque a galera começou a cancelar passagem aérea e aí eu tive que começar a devolver a passagem pro pessoal, já que ninguém tinha como viajar mesmo, tá ligado? E aí me quebrou, aí eu fiquei ali um mês, dois, um mês e meio, mais ou menos, no comecinho da pandemia, tentando me estabilizar, mas eu vi que não ia rolar e eu acabei decidindo voltar pra Palhoça. E eu só estou indo bem aqui, cara. Ô Igor, me diz uma coisa, tu tava meio que como um cambista, pô, vendendo passagem mais barato, comprava umas passagens, vendia mais barato pra galera pra ter devolvido o dinheiro, ficava lá na feita do ponto, tá ligado? Quer ir pra onde? Quer ir pra onde? Não, cara, é porque eu não trabalhava diretamente pra empresa, tá ligado? Eu trabalhava como um vendedor que era representante da parada. E aí é meio que uma regra, tá ligado? Tipo, se você comprar uma passagem e você não puder viajar porque o país pra onde você ia fechou fronteira, não tem essa de tipo, ah, não vou devolver o dinheiro, tá ligado? Porque foge do desejo da pessoa, porque provavelmente a pessoa viajaria se ela pudesse. Claro. Sacou? E aí tem o lance de remarcar a passagem, sacou? Tipo, você pode ir remarcando mais pra frente também. Só que isso, eu preferi ir cancelando logo os voos das pessoas, porque eu vi que não ia rolar, tá ligado? Tanto bem que eu tava certo. Ah, sim, é uma previsão muito... As pessoas, ah, beleza, eu vou remarcar. Mas pra quando que vai remarcar? Ah, pra novembro. Tipo, março de 2020. O cara falava assim, novembro, acho que não existe a pandemia ainda não. Sabe é que lá no Brasil tem o Bolsonaro no poder? Então, vamos pensar lá pra 2023? Pandemia onde? O Brasil tá aí voando, tá? Show de bola, cara. Não existe pandemia, não existe isolamento social, não existe lockdown, não existe máscara. Tudo certo aqui. É, não existe governo, não existe... Quase um anarquismo impraticável aqui. Cara, eu fico embasbacado de ver as pessoas no nosso bairro aí, Igor, como elas estão tranquilos em relação à pandemia, cara. As pessoas ligaram realmente o foda-se, a criançada na rua, os velhos no bar, cara, e a gente só vendo os casos aumentando e o pessoal negacionista... Nossa. Deve ser muito triste, né, Igor? Voltar pra Palhoça e não poder desfrutar do que tinha de melhor, cara. as martinezas, arrancadão de carro... Pá, é foda, cara. Racha de som, né? É muito triste ser um palhocense que não pode desfrutar do que tinha de melhor em Palhoça. Eu vou falar uma parada aqui que talvez os palhocenses que estejam escutando acabem não gostando. Não se botou, cara. Eu sempre gostei muito de Palhoça, velho. Sempre gostei muito de Palhoça, cara. Eu acho essa cidade muito bonita e tem muitas pessoas incríveis, tá ligado? Mas eu nunca me senti um palhocense porque não tem entretenimento pra mim aqui, tá ligado? Então, cara... Eu já fui muito em pancadão, em rolê automotivo. Já acabei em umas fitas tipo, debaixo de viaduto escutando música eletrônica até oito da manhã. Já... Já fiquei bebendo em posto de ônibus. Já... Já... Em ponto de combustível, em ponto de ônibus, em terreno baldio. Já... Já fiz muito isso. Só que sempre foi uns... Uns rolê que eu fazia, cara. E... Tá, eu ficava louco, voltava pra casa, no outro dia acordava, era como se não tivesse feito nada, sacou? Tipo... Não era... Eu ia pros lugares, porque era onde meus amigos estavam, mas nunca me diverti. Então, eu gosto muito de palhoça, mas nunca me senti palhocense, porque nada do que eu gosto de fazer tá aqui. É... É uma linha tênua, né? Porque, assim, ó... Tem uma coisa que não dá pra te livrar de ser palhocense, tá ligado? É o seguinte... Se tu vendia passe de ônibus pra comprar coxinha na frente da escola, cara, isso é uma coisa que acabou com ti, cara. Tu é palhocense, raiz daquele que dá o bicho que se sair vai ter que voltar. Eu vou fazer isso, fazer isso. Cresci em palhoça, né, velho? Eu... É... Nasci em Santo Amaro, mas sou palhocense desde o primeiro ano de vida. Morei no... Cresci no Alto Aririú, aí me mudei aqui pro Bela Vista e tô aqui há 20 anos, sacou? Então, não tem como ser mais palhocense. Todo esse rolê aí de vender passe pra comprar coxinha, e voltar pra casa a pé, comendo coxinha, sacou? Claro. Pegar jotu lotado, ficar na fila... Ficar numa fila de 8 quilômetros pra chegar no centro da Palhoça, porque só tem um caminho pra ir. Descer do jotu quebrado. Descer do jotu quebrado, esperar o outro jotu duas horas. Empurrar o busão pra dar um treco. Não, não, isso aí eu nunca fiz. Se eu for até, vou chegar mais rápido, mas tu não sai do ônibus. Ah, não. Já teve momentos de eu sair do ônibus e me arrepender meia hora depois, assim. Me arrepender de ter entrado nele. Porque, cara, Palhoça é estranho. Palhoça é estranho nesse ponto, porque a gente mora numa cidade que ela é muito plana, tá ligado? Tu não tem ladeira, velho. Tipo, tem uns morros, é claro. Só que, tipo, geralmente, onde tem morro, assim, só tem casa, não tem nada, não tem um prédio do estado, não tem uma prefeitura, essa coisa, tudo plano aqui. Você vai numa clínica, é um caminho plano. Você vai no colégio, é um caminho plano. Você vai pro, pro, sei lá, pra prefeitura, é um caminho plano. Pra igreja, é um caminho plano. Só que é uma cidade que cansa pra andar, cara. Apesar de não ter ladeira nenhuma, eu não sei o que acontece. Eu acho que pode ser o cenário não muda, né? Aí o cara fica... Parece que o tempo não passa, né? Não tem nada. Caralho. Não é o trajeto que cansa, é a cidade que cansa o cara. Eu acho que é. O cara fala, caralho, espécie de cozinha. É, o tempo todo. Faz 10 anos que o cara pega o mesmo caminho e, tipo, aparece uma casinha nova. Aí aparece um prédio e tal, mas o real não muda. Continua tendo pasto do lado de prédio, tá ligado? Continua tendo os mesmos prédios que estão abandonados no centro da cidade há 20 anos. Estão lá ainda, abandonados, tá ligado? Será que a palhosa não passa de uma simulação nas nossas mentes, cara? Ah, cara, pode ser. Eu não duvido, não. Já pensou. Não, mas eu vi muito progresso nessa cidade nos 13 anos de governo PT, cara. Desculpa. Não, mas... Ah, isso aí é. Isso aí é. Não tenho a menor dúvida. Mas, assim, né? A gente vê mudanças, mas a gente não vê mudanças. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente consegue explicar mais ou menos o sentimento de viver em Palhoça. Que é uma cidade que fala assim, não, essa eleição a gente vai mudar as coisas. Essa eleição a gente vai mudar as coisas. Aí vai lá e eu voto num cara que, sei lá, ninguém não ouviu falar. Mas o Pitanta se reelege, tá ligado? Com certeza. Então, a gente quer mudança, mas a gente não vai tirar o Pitanta. O Pitanta vai continuar lá. O cara tá indo pra 46 anos de mandato, cara, como vereador. 46 anos ininterruptos de mandato como vereador. E a gente continuou votando no cara. Não, vamos lá. Tu não acha ele um tanto inapto, inútil por nem ter conseguido fazer um buchinho dele na Praça de Palhoça, cara? Porra, tanto tempo como vereador ele não conseguiu nem botar um monumento em próprio nome, cara? Ah, eu acho que tem. Eu acho que tem. Algum lugar deve ter. Não é possível. Ou tá tudo guardado na garagem dele porque essas coisas só pode colocar depois de morrer. Isso, acho que é isso mesmo. Então tá tudo guardado lá no quintal dele. Se prepara que a crise vai ser estética quando o Pitanta morrer, hein? Nós estamos fodidos. Ah, não. Acho que Palhoça não tá preparado pro Pitanta morrer, não. Acho que a gente não vai saber. A gente vai votar em quem, cara? Criou genia já, hein? Criou genia pra gente poder reviver esse mito. Não, o Pitanta vai ser o primeiro vereador do Brasil a ficar 100 anos no poder. Enfim, escreve. Escreve. Ele já é o primeiro a ficar 40 anos. Já é o primeiro a ficar 46 anos. E vai ser o primeiro a ficar 50 e vai ser o primeiro a ficar 100. Ah, como disse a mãe Dilma, quando a gente chegar na meta a gente vai dobrar a meta, cara. O Pitanta, ele já implantou o chip do Elon Musk pra passar o cérebro dele pro computador já. Ó, agora a gente entrou num assunto perigoso aqui. Eu não duvido das boas intenções do Pitanta. Mas eu também não gosto da ideia de uma pessoa continuando vereador por mais do que sei lá, dois mandatos. Eu acho que assim, se você não fez o que você podia fazer em dois mandatos, não é um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um oitavo mandato que vai mudar as coisas. Oi, Igor. A gente tocou nessa questão de política. Cara, tem como o cara ser conservalouco, bolsominion e maconhista ao mesmo tempo? Dá pra conciliar essas coisas mesmo parecendo uma tremenda contradição? Cara, na cabeça de conservalouco dá pra conciliar o que ele quiser. Saca? A gente não sabe o que se passa lá dentro. É um... É um... Vem da volta de emoções, cara. Mas eu já conheci alguns maconheiros já de direita, molecada que não faz ideia do que tá fazendo, tá ligado? E geralmente essa molecada, cara, são... É o tipo de gente que fuma maconha a vida inteira, aí faz 30 anos, se casa, tem um filho e para de fumar maconha e começa a criticar quem fuma, tá ligado? É mais ou menos o caminho que acontece, assim. Então essa molecada não sabe o que tá fazendo, não sabe pelo que luta, é... Só quer fumar prensado estragado e... E, tipo, reclamar... E falar que bandido bom é bandido morto. Mas no final, cara, fazer sentido não faz, mas eles conseguem conciliar de algum jeito na cabecinha deles. Na verdade, falta pra esse pessoal é conhecer um THX, né? Conhecer um Santa Cannabis que vai dar um... Direcionar alguma coisa na vida dessa pessoa, né, cara? Conhecer a Cannabis além do seu próprio uso recreativo, né? Ô, Ivo, e falando isso, cara, fala um pouquinho pros nossos ouvintes aqui sobre o TH Show e a Santa Cannabis, cara. Assim, na ordem ali pro pessoal entender essa... Ter essa compreensão desse... Porra, cara, dessa história magnífica que vocês construíram e a gente é muito fã. Cara, o... Eu sempre fiz podcast, né? Eu... gravava o Não Ovo lá desde 2015 e fiquei até 2018. Quando eu saí do Não Ovo eu precisava fazer um podcast meu porque eu queria continuar nessa mídia que eu gosto muito, tá ligado? Diz o que a gente tá fazendo aqui, bater um papo sem muita pretensão e tirar alguma informação legal disso. E aí, eu... Sabia que eu precisava de uma dupla porque eu nunca fui bem... Nunca fui bom em desenvolver nada sozinho, tá ligado? Eu precisava sempre de algum contraponto e tal. Falei com o Marçalinhoque que é um grande amigo meu há muito tempo já. E aí... Trocando ideia a gente falou que... A gente chegou à conclusão de que precisava fazer um podcast mas a gente precisava encontrar um ponto central onde a gente concordasse em praticamente tudo. Sacou? A gente falou... A gente sabia que a gente era bom de entretenimento e tal de produzir um conteúdo porque a gente trabalha muito tempo com a internet mas a gente precisava de um ponto central pra gente alinhar tudo que a gente acreditava ali pra gente ter um ponto em que... Beleza, a gente vai... A gente vai discordar de quase tudo mas quando falar disso aqui a gente vai fazer as pazes, tá ligado? Porque a ideia era que a gente pudesse brigar um com o outro durante as gravações e tal mas no final a gente fizesse as pazes e que mandou um a vibe era essa, tá ligado? E aí a gente chegou no nome do TH Show começamos o projeto despretensiosamente numa vibe bem leve bem descontraída e aos poucos a gente foi vendo que o tema relacionado à maconha era mais importante do que o que a gente tava querendo levar naquele momento, sacou? E aí o conteúdo foi evoluindo a gente começou a falar com o pessoal de redução de danos a gente começou a trazer outros maconheiros pra trocar uma ideia e aí a gente foi vendo que era um universo muito amplo e que tinha muita coisa pra ser explorada que o maconheiro não tá ligado, sacou? Não só o maconheiro como a sociedade brasileira não tá ligada, né? A gente tá num cenário muito proibicionista, muito herança ditatorial fã dos americanos, sacou? A gente tem que aí a gente decidiu começar a trabalhar esse lado e começar a falar um pouco mais de maconha medicinal, de como a maconha além de recreacional e muito diferente do que é pintado pra gente pelo Hélio Costa há 20 anos na porra do balanço geral lá, aquele programa escroto do caralho, é... Tipo, a maconha é outra coisa, não é isso que a gente aprendeu desde pequeno que é, tá ligado? A maconha é outra coisa. Tem toda uma economia que pode ser gerada em volta, né, cara? Cara, é muita coisa, só de... Cara, só de não pagar a polícia pra lutar contra a maconha, a gente já tá... Imprimir algo que não precisa de imprimido, né, cara? Tipo... É, cara, tá funcionando? Não tá. Não, todo ano que vira é uma guerra perdida as drogas, né, cara? Porque, porra... É, não, a gente tá sempre perdendo, a guerra, as drogas, todo ano a gente guerreia fortemente, todo ano as drogas batem recorde, então, não tá funcionando. Tá claro isso? E aí, cara, quando o TH Show fez ali mais ou menos um ano de vida, eu já tava em Portugal, a gente conheceu, eu fui pra um festival de maconha que acontece em Porto, que é o... que é a Canadoro, festival internacional de cânimo do Porto lá. Parece a coisa mais grande do mundo. E, cara, lá eu conheci o... Pedro Sabaciauskis, que é o presidente da Santa Canábis. E a Santa Canábis é uma associação de pacientes aqui da Grande Floripa, tá ligado? Os caras ficam ali na sede ali em Barreiros. E aí, cara, trocando ideia com ele, o cara me contou a história dele, contou como ele começou a ser ativista, como ele começou a ir atrás de de canábis medicinal, uma puta história bonita envolvendo a família dele, a avó dele, que tem Parkinson. e aí a gente começou a abraçar, velho. A gente começou a trocar ideia, começamos a levar mais médicos, começamos a levar pesquisadores. Aí a gente começou a trabalhar isso no TH Show, pintou a oportunidade de fazer o podcast da Santa Canábis também. Aí comecei a fazer o co-host do Santa Canábis e ter acesso a mais pesquisadores, professores, médicos, o pessoal mais ativista de raiz. E aí a gente começou a desenrolar esse trabalho, cara, de no TH Show produzir um conteúdo de entretenimento, mas falando sério também quando precisa falar, e no Santa Canábis falando 100% sério o tempo todo e levando o pessoal que está fazendo a cena da maconha se desenvolver de verdade também. Agora, o Santa Canábis e o TH Show fazem parte do mesmo grupo, que é a Rádio Ramp, que é um selo de conteúdo canábico que está desenvolvendo aí um projeto mais, como chama, mais pretencioso, digamos assim. A gente está aí com cinco podcasts da casa. A gente está com o TH Show, o Santa Canábis, o Conta Gotas, o Canamaster e o Remporter, agora que a gente está produzindo. Aí, no grupo, entrou o Moby Dick Show, que é com o Ricardo Petraglia, o ex-ator da Globo lá, o Atleta Cannabis, que é a organização que conseguiu o patrocínio para a primeira atleta de UFC a ser patrocinada por maconha internacionalmente, para uma empresa que é a UFC Ramp. Deixa eu ver. E tem mais vários, cara. A gente está com uns 10 ou 15 programas relacionados na grade de programação da Rádio Ramp e o nosso objetivo é basicamente levar informação, cara. A gente está tentando abraçar a maconha por todas as frentes que a gente conseguir para criar conteúdo e informação suficiente para a gente parar de ver pai fazendo filho comer maconha quando descobre que ele fuma, sacou? O que mais está rolando ultimamente é pai e mãe que descobre que o filho é maconheiro e vai fazer vídeo no WhatsApp para humilhar o moleque e falar aqui em casa a gente dá lição que não pode ser bandido, tem que ser o trabalhador. porque a galera ainda associa muito essa vibe de tipo o cara que é maconheiro é vagabundo é bandido não trabalha tá ligado? E mano o que o maconheiro mais faz é trabalhar você já viu quanto que está a grama de maconha? Está caro maconha é caro cara então tipo o moleque cada trabalha para caralho quer fumar um para relaxar para ficar suave e tem que estar lidando com parente bolsominion doente mental que não entende ainda que a maconha é um remédio e que por mais que você fume só para ficar chapado você está se medicando sim e você só não sabe como isso está acontecendo está colhendo frutos que você não sabe nem o porquê mas você está colhendo esses frutos porque falta informação né cara e esse trabalho que vocês estão desenvolvendo faz parte disso né cara tipo de elucidar de informar quando tu vê juristas pessoas da lei de advocacia medicina falando sobre maconha de um jeito diferente de um jeito de um abordando outro aspecto da coisa até é interessante para tu mostrar para a pessoa que tem um pouco de preconceito com o mundo canábico né é importante para caralho ver pessoas tipo ah eu confio em quem tem aspas estudos sabe tem conhecimento então pô então escuta esse cara falando sobre maconha escuta o que a maconha pode fazer de bem para ti cara nesse ponto eu concordo contigo e discordo contigo porque a gente vai bater numa tecla de do que tu me perguntou dos maconheiros que fumam maconha e são a favor do da arminha com a mão o porque o lance é quem é é tipo assim já saiu estudo no Brasil tá se não me engano 70% da população é a favor da legalização de maconha medicinal tá tem um estudo falando isso e por incrível que pareça 30% da população é bolsominion tá ligado é a base do governo bolsonaro que não tá ligado não é não é meio curioso isso então essa essa molecada cara eles não estão preocupados em versão técnica de nada eles não querem a informação de um advogado falando um médico falando porque eles não vão ligar pra isso exatamente o que a gente tenta é pegar essa galera que é importante ouvir tá ligado médicos advogados e pesquisadores e ativistas é importante pegar essa galera mas tentar trazer essa galera pra uma versão mais por vão dos fatos tá ligado quando eu trago um convidado eu não quero ouvir ele falando difícil de outra forma eu quero ouvir ele falando de uma forma povão tudo que ele sabe tá ligado porque a gente tem que fazer o que essa galera sabe porque mano a gente tem muitos intelectuais fodas a favor de maconha tá ligado só que essa galera fala difícil e acaba se comunicando só com quem já é fã com quem já conhece o trabalho essa galera tem que falar fácil essa galera tem que falar com quem não entende essa galera tem que falar com um pluritariado precisa de um lula pra falar sobre uma coisa exatamente é mano essa galera tem que tem que ignorar um pouco conjugação verbal e tempo de frase sacou tem que falar a gente se ama um pouco tem que falar a pessoa tem que se sentir inserida naquele meio pra ela se sentir confortável e participante daquilo ali tu já viu uma matéria no Fantástico que os caras tão tipo ah tão fazendo sei lá um levantamento sobre crise do do crack em São Paulo sei lá qualquer coisa do tipo assim o pessoal de casa fica interessado e acompanha enquanto a matéria tá na rua filmando a rua falando com o pessoal da rua tá ligado quando leva um médico pra falar que o cara aparece no escritório com diplominha na parede com livro na estante e começa a falar difícil cara a molecada muda de canal vai ver a fazenda é verdade né cara é cara essa vibe sacou então a missão do TH Show e da Rádio Ramp e da Santa Cannabis no final é tentar levar pro público uma informação que precisa ser um pouco melhor mastigada sacou é por isso que eu tô em vantagem cara fazendo esse tipo de conteúdo porque eu sou burrão então eu vou perguntar qualquer estupidez e esperar o cara me quebrar no meio tá ligado a intenção é comunicar no fim dos contos comunicar de um jeito fácil acessível que possa atender todas as demandas me lembra até no episódio que vocês fizeram do TH Show quando o Nhoque falou do tio dele que falou eu prefiro que tu bebe essa garrafa de cachaça do que fume um baseado porque senão vão te quebrar tudo tá ligado esse eu acho que não chega a ser o nível do povão chega a ser o nível de só burrice escrotidão onde que nenhuma evidência é possível pra fazer esse cara entender que aquilo dali pode fazer bem pra ele um dia que se ele estiver morrendo de um tipo de câncer que a única forma de curar esse câncer na hora é dar uma tragada é até capaz dele não querer porque já tá na cabeça dele já tá aquilo que a maconha é a pior coisa do mundo e aquilo vai fazer ele dar uma tragada e do nada uma craque dá um tiro na cara tá ligado na própria cara e cara é foda é foda isso aí cara eu já vi eu já vi casos de pessoas com câncer se negando a tomar um remédio de usar canábis como remédio eu já vi mas que foram convencidas depois de algum esforço tipo ser burro é desinformação tá ligado a gente aprendeu desde muito tempo que maconha mata que maconha o demônio que maconha distrai a família que a pessoa fuma e fica louca tá ligado quantos casos eu já vi principalmente quando eu era moleque tá ligado tipo avó avô falando ah porque filho da renata fumou maconha e ficou louco não voltou mais eu ouvia eu ouvia cara sentado na sala vendo meu avô assistir o Helio Costa e o Helio Costa falando que aprendemos 50kg de maconha ah não sei o que e não vou falando ah tem que matar esses caras maconheiro é pior que assaltante são pessoas que na verdade elas só foram desinformadas a vida inteira tá ligado se em algum momento elas tiverem contato com informação de qualidade sobre cannabis tipo ver um vídeo de uma criança com epilepsia parando de ter convulsão depois de tomar o remédio ou pessoas com câncer tá ligado fazendo quimioterapia e fumando um beck pra não vomitar o estômago fora sacou tipo as pessoas elas tendem a amaciar depois de ser de encarar os fatos ali tá ligado então o que falta mesmo é a gente fazer barulho e mostrar pras pessoas que essa é uma realidade que tá sendo escondida da gente há mais de 70 anos e que não faz sentido nenhum tá ligado tudo que falam sobre a maconha é mentira ah porque maconha queima neurônios não queima maconha protege os neurônios já tem estudo canadense e de israel falando sobre isso ah porque maconha faz mal pra não sei o que ah aí o cara vai ver não é exatamente o oposto sabe qual é a única substância além das vacinas que tem comprovação científica de que pode fazer bem pra covid eu tinha lido um estudo um tempo atrás sobre isso aí era bem no começo da questão da covid saiu bem no começo no canadá saiu um estudo aí os canadenses fizeram um levantamento e descobriram 14 tipos de maconha capazes de atenuar todos os sintomas que são tipo de maconha que tem mais cbd tá ligado e israel já confirmou também então já tem estudos nos principais países que estão pesquisando canadá mas israel que é um estado tão patriota cristão que o brasileiro ama tanto pois é cara então tu tá ligado que israel cara os combatentes quem é militar em israel se apresentar qualquer problema psicológico ele ganha uma bolsa canadá sério se o militar apresentar qualquer um desses sintomas cara ele vai num hospital os caras vão falar ah você é militar você tem problema de estresse temos uma coisa boa pra você e entregam tipo 60 gramas de flor pra ele tá ligado e dão uma prescrição pro cara receber em casa todo mês é um militar né cara porra militar aqui no brasil é muito bunda mole mesmo cara é e é tipo uma parada que ajuda os militares pra caralho tá ligado se tem uma classe da sociedade que seria muito beneficiada com legalização da maconha cara são os militares velho tá ligado nossa os caras iam reduzir o estresse de combater uma coisa que é impossível de eles né combaterem de terem um êxito além de poder realmente colher os benefícios de um tratamento sobre o estresse que eles sofrem do dia a dia sobre vários outros fatores né do trabalho deles parando pra pensar bem eu não sei se os militares do Brasil iam se beneficiar tanto porque o maior estresse deles é ter tinta suficiente pra pintar calçada calçadinha vegetada é outra coisa também ah é né porra quando tá bem branquinha acabou de pintar né cara enfim cara a gente tem aí no Brasil mais de 100 milhões de pessoas que poderiam facilmente estar usando cannabis todos os dias como um remédio que substituiria praticamente tudo que eles estão usando agora tá ligado porque a vibe da cannabis geralmente é essa geralmente é isso que ocorre a pessoa começa a tomar cannabis e para de precisar de outros oito remédios tá ligado é então o e a maconha não apresenta efeito colateral a maconha ela é totalmente o oposto do que a gente vai aprendendo no Brasil nos últimos 70 anos sacou então quando a gente tenta levar essa informação de um jeito mais fácil pras pessoas talvez elas entendam eu acho que ficam mais suscetíveis a entender tanto é que 70% da população brasileira é a favor da legalização da maconha pelo menos medicinalmente tá ligado depois que legalizar o medicinal que a galera vê que não é esse bicho de sete cabeças aí quem sabe a gente tem uma legalização completa aí para de gastar dinheiro com o Estado e aí a gente volta no lance da economia aí que o Caminhão falou mais cedo porque cara além de toda olha só como a maconha pode ajudar o Brasil tá a gente tem o SUS que é uma organização linda dentro do Estado que fornece atendimento médico e remédios para todos os pacientes aí você tem lá 50 mil pessoas com câncer que tomam um remédio dois para combater o câncer e dez remédios para combater efeito colateral dos primeiros dois aí você vai lá e coloca o SUS vai lá dar o primeiro remédio dar o segundo e tem e tem que dar mais 20 remédios tá ligado para a pessoa cortou esses remédios o SUS vai dar só os dois primeiros e maconha tá ligado se a pessoa tiver o direito de plantar em casa o SUS também já não precisa mais dar maconha então já vai ter uma economia fodida no SUS vai estar onerando menos o Estado exatamente tá ligado as pessoas já não vão precisar de todo aquele medicamento e cara pessoas que fumam maconha tem menos tendências a procurar ajuda médica tá ligado porque pela preguiça também né não cara é porque é porque a maconha atenua sintoma para quase tudo tá ligado então tipo as vezes uma crise que a pessoa está tendo ela vai fumar um beck a crise vai passar e ela não vai mais no posto de saúde fazer fila eu assisti eu estava vendo um convidado de vocês que estava falando até que eu era um quadrinista ou desenhista eu não lembro também não sei qual muito a diferença dessa questão mas que ele falou que o bicho com asma com um monte de problema respiratório primeira vez que o bicho fumou um beck parece deitou e falou puta que pariu a primeira vez que eu respirei tá ligado e eu achei isso muito magnífico cara eu sou um moleque problemático desde muito cedo também eu tive asma e bronquite minha infância inteira de passar a noite sem dormir porque eu não conseguia respirar deitado tá ligado e eu tenho plena ciência hoje de que se naquela época pingassem uma gotinha de óleo de cannabis debaixo da minha língua pra eu dormir ia curar o bagulho cara ia ser melhor do que natação na época tá ligado tenho plena certeza disso sacou mas aí beleza já desafogamos o suíço aqui tá ligado ó o estado já não precisa gastar mais 20 bilhões de reais por ano porque agora as pessoas tem maconha estão se medicando beleza já economizamos aqui 20 bilhões de reais aí agora vamos legalizar pro usuário comum o cara que não quer só se medicar ele quer curtir um churras queimando um beck também aí beleza agora a gente não precisa mais pagar a polícia pra bater em maconheiro porque se o cara tem só 50 gramas de maconha no bolso ele é só um maconheiro não precisa bater nele não precisa prender a gente já começa a economizar com espaço no presídio e a polícia já começa a poder olhar pra crime de verdade sacou já começa a cuidar de assaltante já começa a cuidar de estuprador sequestrador e todos os outros problemas que a gente enfrenta no Brasil todo dia porque enquanto a gente tá dentro de casa tem gente na rua se matando a facão beleza com certeza já estamos economizando com a polícia aí não sei quanto mais uns 10 bilhões de reais por ano pode ser já economizamos então mais 30 bilhões de reais e aí cara abre um espaço pra indústria os cara poder plantar pra fazer tecido pra fazer plástico pra fazer combustível pra fazer bateria de celular pra fazer casa porque hoje cara tirando eu comecei com o brother esses dias aí de Portugal que é da Cana Casa que são os caras que desenvolveram o concreto de maconha ah que doido cara e ele falou pra mim cara que tirando o vidro e encanamento de metal todo o resto pode ser feito com maconha numa casa cara tirando vidro cara vidro vai onde vai em janela sim o cano de metal vai onde eu não sei aqui no Brasil tubulação de gás talvez é tubulação de gás é tubulação de gás é de metal talvez cobre sei lá isso e aí velho tirando isso todo o resto do fundamento da casa ao telhado dela pode ser feita com maconha surreal tá ligado e aí velho fora que é uma planta que regenera o solo quando você planta tá ligado então é excelente pro Brasil pra tipo pros plantadores de soja plantarem entre os ciclos de soja tá ligado pra resgatar o solo que a soja destrói o solo e a maconha salva então é excelente pra substituir o algodão é excelente como alimento suplementar é excelente como remédio o bagulho cresce rápido é coisa de quatro meses você tem uma safra inteira sacou? então dá pra plantar três vezes por ano quatro sacou? e cresce pra caralho no Brasil cresce em qualquer lugar do Brasil porque a gente tem muito dia de sol e a gente não tá usando porque lá em 1960 um racista do monopólio do algodão resolveu falou que ia deixar você louco se você fumasse vocês tocam até isso quando falam com o Normose né sobre o fato de de quanto é racial e político essa questão de não não ser legalizado a maconha no Brasil né cara isso é muito foda e falando sobre legalizar cara como legalizar sem excluir no Brasil cara como que a gente pode fazer um modelo de legalização que possa atender ali o proletariado o pessoal periférico que a gente não vai escolher a classe que mais de repente consome e e precisa disso sabe o Uruguai fez uma excelente legalização o México acabou de legalizar de um jeito muito bom também que os caras falavam assim cara é tipo a maconha beleza maconha não é o monstro que vai entrar na minha casa e assassinar todas as crianças dormindo beleza show então agora as pessoas podem ter nove dez pés em casa podem portar x grama na rua e só e só não pode fumar onde não pode fumar cigarro e pronto é isso a legalização perfeita é essa é você autorizar as pessoas que plantem conceito de criar clubes ou associações onde as pessoas possam até plantar e compartilhar o seu excedente né cara é algo talvez um modelo interessante né e cara e por que mais gostosinho que tá em casa vendo um filme vendo uma parada fumando em casa você não precisa tá fumando na rua como você fumou cigarro tipo as pessoas que fumam cigarro fumam o tempo todo tá ligado você fuma baseado caprichado no dia seu dia tá ganho é por aí cara velho é exatamente isso aí uma pessoa não fuma maconha como fuma cigarro não tem como tá ligado você fuma de maconha boa a pessoa vai fumar três por dia e ela vai fumar em momentos que ela precisa relaxar então ela não vai fumar no ponto de ônibus esperando o buzinho ela vai fumar em casa ela vai fumar depois do trabalho ela vai fumar pra dormir ou assim que acorda tá ligado são momentos totalmente diferentes muito pontual né e se você dedica aquele momento é toda uma ocasião meio que especial não é tão atoa tão aleatório quanto só o hábito de acender um cigarro e fumar e da ganja boa cara é totalmente diferente tá ligado tipo você vai fumar muito menos é outra vibe tipo ela é mais leve também são problemas fáceis de resolver pra quem é contra fumaça tá ligado mas se é mais leve é mais barato né porque assim é o peso que a gente paga tá ligado eu digo cara porque o prensado ele não é maconha de verdade tá ligado o prensadão ele é o lixo do lixo o prensado pra qualquer um cara que você mostra fora do Brasil fora do Paraguai na América do Sul no geral né pra qualquer gringo que você mostre os cara fica chocado como é feito o prensado tá ligado cara o prensado ele é uma parada que é tipo totalmente ilegal tá então ela é ilegal do momento que é plantado ao momento que é vendido sacou ao momento que você fuma então o trato com o bagulho é feito pra não ser é o foda-se né ligou o foda-se é tipo os cara precisam transportar a maior quantidade possível no menor tempo possível gastando o menos possível chamando o mínimo de atenção aí o maluco planta lá tipo chega num terreno que no meio do mato joga um monte de semente molha o bagulho e torce pra Deus pra que cresça tá ligado? então o cara vai voltar o cara vai o cara chega num terreno que não é de ninguém capina o bagulho joga um monte de semente molha e volta dois meses depois pra ver se nasceu alguma coisa tá ligado? nesse tempo tá passando bicho ali cagando em cima tá passando manadas de qualquer coisa coelho de coelho a capivara a javali tá ligado? a macaco passa de tudo ali em cima cagando na parada enquanto tá crescendo aí o cara volta ele não se preocupa se vai ter macho se vai ter fêmea se não vai ter tipo tá ligado? porque são plantas diferentes que vão se ele plantar só fêmea ele tem mais lucro mas foda-se ele vai prensar tudo então não precisa se preocupar com isso então cresce de todo tipo de maconha ali quando chega na na época de colher ele corta tudo na raiz tá ligado? então você vai ter galho vai ter a folha vai ter semente não é só a flor que ele tá preocupado porque ele tá preocupado com peso tá ligado? então ele vai tipo e o usuário final não vai identificar o que que é o que e aí ele tipo corta tudo na raiz prensa a parada em tijolos de sei lá uns 20 quilos sacou? é não primeiro ele deixa secando no ao tempo mas quero mostrar pra vocês o quanto prensado é uma tristeza é o quanto o maconha ele se odeia fumando isso né cara é mas eu vou tentar resumir aí tá o cara corta a parada deixa no tempo secando a parada seca ele prensa enterra aí fica enterrado semanas até ele conseguir vender pra alguém a pessoa que compra vai até lá desenterrar coloca num caminhão com o que ele puder colocar pra disfarçar o cheiro e porco e galinha porco e cara o que tiver ele coloca o caminhão do que tiver aí a parada sai de lá nessa situação que já apodreceu tá ligado já deixou de ser maconha umas duas semanas quando ela quando ela entra no caminhão aí o cara traz pra pro Brasil e a cada cidade que ele para ele divide e mistura mais sacou? então ele aí cara quando chega num centro de São Paulo o prensado já deixou de ser o que era o maconha há muito tempo aí tu até consegue lavar a parada e salvar um pouco mas não é a mesma coisa que tu tem um pezinho no teu quintal que tu vai ali colhe só a florzinha e faz todo um trato pra fumar tá ligado? tipo totalmente diferente cara tem substância no prensado que é altamente cancerígeno nem lavando sai né cara fica bonitinho mas não sai tudo não sai tem alcatrão ali tem amônia ali a parada já tá apodrecida é igual você pegar um maracujá estragado na gaveta da geladeira lavar e esperar que resolva sacou? é tipo é tipo capitalismo igualzinho tá ligado? tu pega uma caixa de leite que tu vai olhar lá atrás tipo depois que ele azeda eles mandam de novo pra empresa eles colocam mais uma substância louca lá de conservante e tipo eles pelo menos colocam o número quantas vezes ela já voltou pra empresa pra ser restaurada e voltou de novo pro mercado tá ligado? tipo seis vezes que essa parada apodreceu e a gente conseguiu recuperar sabe um produto do MST que o paleocêncio adora e não tá ligado que é do MST? fale o leite longa vida cara terra viva da caixinha verde aquilo ali é a produção do movimento sem terra cara movimento sem terra foi o único foi honesto e manteve seus preços mesmo com a crise na época do arroz cara é louvável a postura dos caras tá ligado? na época do arroz agora né porque o arroz ainda tá subindo nunca parou é gratificante te ouvir falando isso né cara a gente é muito fã do TH Show que isso cara eu queria saber qual foi as três pessoas que vocês receberam no TH Show que vocês acharam assim ó puta que pariu esses caras são foda na real a gente leva muito convidado foda tá ligado? eu acho que a gente leva muito muito convidado foda o primeiro acho que foi o Dr. Tobaldini que é aqui da Grande Floripa ele trabalha há 30 anos com canábis o cara tem muita história foda pra contar fora que ele é excelente médico e ele é de direita tá ligado? ele é de direita e é o quarto médico de canábis é loucura mas ele é gente fingaça pra caralho o segundo cara puta é foda é foda eu acho que o o Miro Rolim é um brother que trabalha com redução de danos lá do Nordeste o cara é foda também só que ele trabalha com redução de danos amplamente não só de maconha tá ligado? um terceiro cara eu vou pelo grupo mais recente de convidados eu vou colocar o Henrique Cristo nessa caralho eu vi porque o Henrique Cristo ele foi muito mais sensato do que muita gente com quem eu já conversei claro né cara ele é Deus filho de Deus ele não fala que ele é Deus senão seria blasfêmia por parte dele mas eu acho que por aí cara se eu parar pra pensar tem muito mais convidado foda a gente já conversou com policial a gente já conversou com médico com advogado com muito ativista com muito maconheiro já teve o Badaui do CPM 22 lá já teve a galera do 1 2 já teve o Molos Contos o Nabrisa muito maconheiro já teve gente da gringa lá uns portugueses então não sei quem é mais foda se não a galera é muito toda a galera que trabalha com maconha que é ativista uma galera da comédia já foi também eu fiz essa pergunta porque eu sabia que não ia conseguir responder tiveram uns convidados que eu fiquei de cara que eu falava caralho que legal o TH Show tá muito foda olha só com o que eles estão conversando eu adoro o Comitado e os Jitos os caras estão batendo papo com o bicho o Mano Chains foi foda também eu gostei pra caralho daquele episódio eu gosto desse cara que o Igor convida o Nhoque se não fosse o Nhoque ali com o rosto comigo o bagulho não tava até hoje não a nossa sorte é que a gente ganhou mais o segundo símbolo sexual de palhaça que é o Nhoque que é maravilhoso ele é o maior símbolo sexual de palhaça vocês não viram aquele homem sem camisa estou suando o Igor e a gente pode afirmar com os teus conhecimentos que existem duas verdades na vida regra de três resolve tudo e todo dia é dia de xingar o Bolsonaro regra de três resolve tudo mano que incrível cara eu fiz o Enem eu já fiz a prova de geografia do Enem só usando regra de três tu acredita nisso geografia eu usei regra de três em tudo praticamente tudo tinha número eu fazia regra de três e funcionava cara era incrível deu brecha deu brecha regra de três ah não se tu quiser eu consigo fazer uma regra de três aqui pra xingar o Bolsonaro também fique à vontade ah cara caralho eu não vou conseguir eu só sei matemática até quinta-feira de segunda quinta-feira eu sei matemática começou a se alcoolizar e usar drogas a gente esquece de tudo outra perguntinha pra ti cara o que que foi o não salvo pra ti como tu foi parar lá e como foi o não salvo pra ti como é que o Igor começou criando conteúdo na internet cara eu conhecia o Asus do Inhok tá ligado só que eu não não conhecia as coisas que tu criou assim até te levar a São Paulo o não salvo cara eu faço blog profissionalmente desde 2008 eu ainda estudava no Venceslau Bueno e eu fazia blog desde aquela época tá ligado tipo sempre vendo uma oportunidade ali tá ligado mesmo que eu não não soubesse bem o que eu tava fazendo mas eu tava aprendendo tá ligado aí chegou 2010 eu consegui meu primeiro PC comecei a a a viver full na internet tipo jogando em fórum e tal e era um PC que ele desligava a cada 15 minutos tá ligado era bizarro e aí comecei a fazer um blog ali pra 2011 comecei a trabalhar com SEO produção de texto visando o ranqueamento no Google fiz um Twitter e aí eu comecei a conhecer blogueiro tá ligado é fiquei sabendo do 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 festival de blog que acontecia em São Paulo eu tinha um blog de entretenimento também que chamava Legítimo Geek que era um monte de tirinha e imagem que eu selecionava pra fazer umas piadas todo dia Igor Nerd é cara eu eu tive alguns blogs cara eu tive um chamado arquivo explosivo tipo vários de entretenimento assim enquanto tinha outros blogs que eu pensava mais de forma profissional tá ligado e aí eu conheci um pessoal de São Paulo quando fui pra lá conheci o Brian conheci o Luiz o Cid conheci um monte de gente indo pra esses eventos e aí foi louco cara porque minha ida pra São Paulo ela foi muito muita coisa acontecendo em cima da hora assim eu fui contratado por uma agência de Floripa que não quis me efetuar não 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 me contrataram de fato fiquei tipo duas semanas indo pra lá aí uma agência de publicidade né aí 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 saindo dessa agência eu fui chamado pra trabalhar no blog do Enem que é aqui de Floripa que fazem também e aí eu fiquei tipo um mês trabalhando no blog do Enem uns caras do Leninja que era um blog de humor que ainda existe me chamaram pra fazer parte do time também aí eu larguei o blog do Enem comecei a fazer o Leninja deu um mês e meio nesse finalzinho de 2013 o Sid me mandou uma mensagem e perguntou se eu tava livre pra ir pra São Paulo trabalhar com não salvo caralho aí aí eu falei claro que tô larguei falei conversei com os brothers do Leninja saí do Leninja fui pro pra São Paulo em 2000 no comecinho de 2014 isso era janeiro e aí fiquei lá até 2018 foi transformador a parada tá ligado eu vi muita coisa acontecer de lá de dentro dá pra dizer que eu entendo bastante de comportamento de influenciadores e público e tal e acho isso muito foda tá ligado foi foda pra caralho eu sou muito grato a tudo que aconteceu no não salvo foi uma época que mudou a minha vida tá ligado por causa dessa ida pra São Paulo eu conheci muita gente tenho muitos amigos hoje que eu não teria que eu posso chamar de pessoas de primeira linha que são sensacionais assim tipo Luíde Paulo Peixoto o Catupiry morei com ele tá ligado tá aqui em Floripa de novo o próprio Inhoque tá ligado morei com o Inhoque quando eu cheguei em São Paulo a gente ficou um mês dividido na mesma casa foi foda pra caralho então muita gente gente que eu conheci lá e muitas oportunidades de trampo que apareceram depois que eu fui pra lá tá ligado tipo eu saí do não salvo fui ser diretor de conteúdo em uma agência de São Paulo sacou que eu só eu só deixei de ser chefe de uma equipe porque eu quis ir pra Portugal sacou eu tava confortável o suficiente pra isso por causa de toda uma história no não salvo sacou então é foda foi uma experiência inacreditável pra mim eu achei ainda acho irado todas as histórias que eu passei lá dentro fui pra lá sem universidade eu ainda não terminei direito meu ensino médio queria deixar claro aí vagabundo maconheiro do caralho tem um cara que eu sou muito fã eu acompanho desde a Play TV tá ligado e quando eu vi vocês convidando ele e batendo papo com ele tem uma história que vocês falaram tá ligado que é a história que vocês trancaram o Pablo Peixoto fora do próprio apartamento tá ligado eu queria que tu contasse isso de novo cara que eu rio muito nessa história essa história essa história é maluca porque a gente tava muito numa boa a gente morava todo mundo no mesmo prédio lá em Osasco era eu o Luíde o Brian o Pablo o Catupiry e todo mundo morando no mesmo prédio assim e se aproximando cada vez mais cara a gente todo mundo tinha a chave um do outro do AP todo mundo era brothers assim tá ligado ainda é a gente ainda se fala muito e nessa vibe a gente decidiu passar o Natal juntos e no dia antes do dia 24 tipo 23 a gente tava bebendo no apartamento do Pablo e ele tava eu e o Luíde a gente ficou muito louco o Brian tinha ido embora e o tava o Catupa e o Pablo na varanda assim trocando uma ideia mó tensa só os dois tá ligado era um papo que eu nem vou falar aqui era outra história eles estavam muito eles estavam muito concentrados no assunto aí a gente falou eu e o Luíde falando a gente tá aqui na casa do cara e o cara tá lá tendo DR não sei o que o que a gente vai fazer ah vamos trancar eles lá cara a gente foi lá tipo fechou a varanda deles trancou com eles pro lado de fora assim apagamos as luzes da casa e ficamos escondidos aí fomos embora tá ligado chegamos o Luíde tinha um apartamento morava no apartamento de cima do Pablo a gente pegou um fio dental e escreveu no papel assim idiotas e desceu pela janela da varanda tá ligado pra chegar ali aí eles aí tipo eles ficaram putaço quebraram a porta da varanda tá ligado eu tive que arrumar a parada mas foi isso cara no outro dia tava todo mundo pedindo desculpa pro outro não a gente só tava bebo pediu pelo vacilo tá ligado imagina ia acabar com o natal por causa disso tá ligado eu tava louco vamos lembrar de Jesus o Pablo tá pensando eu sou o youtuber que mais trabalha no Brasil vocês fizeram isso comigo eu perdi 3 vídeos que eu pedi ter gravado ah mas eles estavam exaltados também tava todo mundo bêbado cara cara eu tenho uma pergunta que eu quero que tu responda o que foi a participação de vocês tá ligado no tu e do Inhoque no RPG no treta talks tá ligado o que foi aquilo cara olha eu caguei C15 os personagens de RPG memoráveis né cara aquela aquela ideia saiu inteira da cabeça do Ivo eu e o Inhoque a gente só apareceu pra gravar mas saiu tudo da cabeça do Ivo o João Mené devagar que abre todo o roteiro fica 6 meses gravando e editando eu imaginei o Ivo fazendo o seguinte vamos gravar e começou a tirar a história tudo da cabeça dele tá ligado fazendo um RPG na hora tá ligado sem sem uma uma organização nada tipo vai assim e cara ficou magnífico eu não consigo imaginar o Ivo ficando tipo uma semana escrevendo ficha e fazendo vocês fazer personagens tá ligado eu imaginei algo que tipo foi tudo surreal não ele isso aí não aconteceu mesmo tipo ele tinha os tópicos ali do jogo tá ligado que você precisa ter mas a criação do jogo é na hora é tá ligado então ele tipo ele tem algumas situações pra criar pra ter um final desenrolar uma parada é mas criação de personagem e todo todo o universo ali sai na hora tá ligado a graça de de RPG é isso aí é você poder inventar improviso né não curto não regra 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 pros sacos quem tu era o canelinha rápido com panturrilha forte é o anão de panturrilha musculosa cara com 3 metros e 89 de altura que era um anão de panturrilhas fortes é foda é cara é que gostava de tirar um sono né sempre né cara isso aí faz parte de todos os meus personagens porque tem a ver comigo pelo menos uma verdade na história né Igor o Igor e assim é por vocês fazerem esse conteúdo voltado pra cannabis e tal já sofreram alguma represária já tiveram algum conteúdo censurado de alguma mídia do Instagram Twitter já deu algum B.O. pelo que vocês falam ou fazem cara não por incrível que pareça ainda não a gente vê acontecer muito já aconteceu com Rampadão com o Tomazini com dois né e vocês estão passando ilesos até o momento então cara é eu acho que a gente tem uma abordagem um pouco diferente dos caras tá ligado não sei talvez a gente seja pequeno demais pro Instagram querer esquentar a cabeça pode ser um monte de fatores eu não sei eu só é a questão do YouTube também né é a gente não tá no YouTube né a gente é tem essa questão a vantagem do podcast é essa que é um conteúdo que você tem total controle o YouTube beleza pode ser uma boa ferramenta dependendo do que o cara quer né usar como um canal onde você vai encontrar todos os vídeos e tal conteúdo semanal mas a Twitch tem suprido bem essa necessidade o lance de você poder escolher o que vai acontecer com o seu conteúdo é o que a gente leva em consideração o podcast ele tá no Spotify mas ele é meu ele é um feed próprio do TH Show a Twitch a gente por transmitir ao vivo a gente consegue meio que driblar ali algumas proibições da ferramenta que provavelmente também derrubaria um canal se a gente mantivesse sacou no ar interessante então o fato da gente fazer os vídeos ao vivo ali não deixar registrados em algum lugar impede depois de vir um robozinho e derrubar sacou de alguma regra e tal mas a gente sempre toma cuidado pra não ir muito além né não é bom e tal pra própria comunidade então cara e o que foi aquela live com o Henrique Cristo contigo segurando o riso durante uma hora e alguma coisa aquela ali foi um dos momentos mais difíceis da minha vida cara caralho eu tava sentindo a tua dor o Igor eu tenho outra pergunta cara desculpa por te segurar isso tu te falar assim não dá mais a gente tá tranquilo tá ligado cara são 4 e 20 4 e 25 é o meu limite pra levantar antes cara as edições do do Tega Show era feita pelo Estalo Podcast e agora vocês estão com a Rádio Ramp eu fiquei curioso cara dessa mudança assim pode falar um pouco sobre essa questão essa nova fase vamos dizer assim cara é a gente editou sempre com a Estalo né e a Estalo é uma baita de uma produtora de podcast os caras mandam muito bem só que quando a gente teve a ideia de fazer a Rádio Ramp e transformar num selo de conteúdo meio que a gente teve que trazer as coisas pra dentro de casa sacou então as edições dos podcasts passaram a ficar com a gente justamente porque agora a gente precisa de um controle maior sobre o conteúdo que a gente tá produzindo tem todo um lance de calendário de gravação e publicação que ia ficar difícil dependendo de um agente externo pra fazer e agora quem tá cuidando é a gente só isso tá ligado a Rádio Ramp tipo centralizado o processo é exatamente porque querendo ou não cara havia um investimento sendo feito ali com a Estalo né e é um foi um investimento que a gente decidiu dar uma segurada e poder investir em outras coisas nesse momento né a Rádio Ramp ela começou a crescer é a gente já tem aí toda uma programação com um podcast da casa e podcast de parceiros tá ligado e apoiadores e tal e fazer isso independendo da Estalo nesse momento que tava cuidando de outras de outros podcasts também tá ligado ia acabar dificultando um pouco as coisas então a gente preferiu deixar tudo com a Rádio Ramp e focar mais no conteúdo de cannabis e deixar tudo mais próximo da gente mesmo entendeu foi só essa questão não tem não claro porra dá pra entender né cara é tipo aquele negócio de prioridades tipo o cara tem uma prioridade ali e agora entendi tá ligado porque eu achei estranho tipo mudou do nada tipo não teve uma explicação nos próprios programas que eu ouvi tá ligado é porque é porque a gente não achou que precisava mesmo tá ligado não acondicionado demais a Estalo Podcast sempre foi parceira do TH Show e sou amigo pra caralho do Guilherme Afonso tá ligado então Guilherme baita porra editor de audiodramas aí fodástico sim é eu vou falar alguns nomes tá ligado e tu vai me dizer a primeira coisa que vem na tua cabeça tipo não precisa tipo fazer texto nada tipo ah se vem na tua cabeça piroca tu fala piroca tá ligado dependendo dos nomes que vem aí palhoça palhoça Felipe Neto ah velho Felipe Neto eu sou bloqueado eu sou bloqueado Bolsonaro meu presidente maconha maconha não salvo foi foda pra caralho Guilherme Boulos meu herói Nhoque meu herói Betinho Terraplanista meu herói Santa Canábis Santa Canábis é foda pra caralho então galera chegando ao fim com esse cara espetacular que é o Igor Seco do TH Show valeu pela tua presença cara tu não tem noção porque a gente é fã pra caralho teu teu porra bem balézinho eu né eu conheci o o TH Show pelo cramunhão aqui que falou cara tem que escutar isso lá do ele saiu do não salvo tá com esse projeto tal é um é um é um ouvinte teu porra desde quando tinha 19 anos tá ligado então é um prazer muito grande pra nós isso cara obrigado mesmo e eu queria que tu fizesse tipo todo um os agradecimentos do Jabá tá ligado protocolo normal de fim do programa cara eu que agradeço aí o convite de vocês cara eu sei que demorou pra sair esse episódio aí mas eu estava esperando um convite oficial pra ser chamado caralho e muito obrigado aí cara o pessoal do Fala Mais Beb o pessoal que que escutou é meu trampo é no TH Show é é é isso aí muito obrigado tá ligado tamo junto procure Igor Seco em qualquer coisa que você vai achar no Twitter no Instagram no TH Show por aí que você vai achar também nas plataformas de podcast cara que é sensacional maravilhindo é demais cara os meninos mandam muito bem valeu cara muito obrigado a gente que fica muito feliz e congratulations a gente zerou a vida convidando o célebre cidadão de palhoça pra fazer parte desse episódio do podcast eu fico muito desonjeado com tudo que vocês estão dizendo mas eu acho que vocês precisam sair um pouquinho de palhoça sei lá visitar o Paulo Lopes um pouco palhoça é bela pra natureza então tá uma lecadinha é nóis pro caralho tchau 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 tchau